Fala investidor! Hoje vamos falar sobre o EBIT na nossa série de vídeos sobre os indicadores usados para avaliar as ações. O EBIT significa Earnings Before Interest and Taxes, ou em português LAGI, lucro antes de juros e impostos. O EBIT consiste no lucro operacional da empresa, ou seja, são excluídos os impactos financeiros e tributários dele. O EBIT é um bom indicador para medir a eficiência e produtividade da empresa analisada. Quando você faz a comparação com esse indicador de anos anteriores, é possível perceber se a empresa tem melhorado sua eficiência operacional ou piorado. Quanto maior esse indicador, melhor. O EBIT também é usado para calcular outros indicadores, como o preço sobre EBIT ou o EV sobre EBIT, por exemplo. Para facilitar o entendimento, vamos para um exemplo. Suponhamos que a empresa XYZ tem uma receita de R$ 50 milhões e custos de produção de R$ 30 milhões. Assim, temos R$ 20 milhões de resultado bruto. Suponhamos também que as despesas comerciais e administrativas sejam de R$ 8 milhões. Assim, temos um lucro operacional ou EBIT de R$ 12 milhões. Vale lembrar que os indicadores não devem ser analisados de forma isolada. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, comente aqui que eu vou responder a todos. Se tiver gostado desse vídeo, clica no gostei para ajudar a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nossos próximos vídeos. Um grande abraço e eu sou a Sayonauta. Se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal.